Vamos lá, o fantástico mundo do Primo Rico, galera, uma belíssima tarde pra vocês, uma belíssima manhã também, pessoal que tá assistindo esse vídeo de manhã, uma boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estamos? O meu like está dado, o meu comentário está dado também, e a minha recomendação de hoje é a seguinte, eu tinha separado e eu esqueci, galera, isso aqui é foda. Minha recomendação de hoje vem de... Ai, como é o nome da banda? Lembrei. Vem de um grupo conhecidíssimo por uma música específica, talvez vocês conheçam, que é o Outcast, que tem aquela... E a gente vem com uma música talvez um pouco menos conhecida, talvez aí pela nova geração também desconhecida completamente, que é Mrs. Jackson, tá? Minha recomendação de hoje pra vocês é Mrs. Jackson, do Outcast. Desculpe, senhora Jackson, uuuh, não fiz por mal, eu não queria fazer sua filha chorar, né? Essa aí que é boa demais do Outcast, fica a recomendação aí. E vambora, o fantástico mundo do Primo Rico. Eu tenho um certo preconceito com youtubers de finanças, e tem um motivo pra isso. É claro que não são todos... Ah, é trend no TikTok? Sério? Tá, vou ter que pensar... Ah, é sério? Então a nova geração tá ligada já? Ah não, tudo bem. Pelo menos a palavra do Outcast tá sendo jogada pra frente. Então tudo bem, galera. Se minha recomendação vocês já viram no TikTok, pelo menos... Então vamos outra, vamos outra. Outra do Outcast é Roses. Caroline, Caroline... Boa demais essa também, tá, galera? Fica aí Roses do Outcast pra vocês. Agora sim, nós seguimos aqui no vídeo do menino. Eu sinto youtubers de finanças, e tem um motivo pra isso. Pera. Eu tenho um certo preconceito com youtubers de finanças, e tem um motivo pra isso. Tá. É claro que não são todos, e eu sei que tem vários canais dessa bolha que dão dicas valiosas que podem realmente ajudar, mas a grande maioria desses youtubers vieram de uma realidade totalmente diferente de 98% dos brasileiros. Aos 18 anos de idade, recebeu de presente dos pais a quantia de 5 mil. É, em geral, quando eu penso em YouTube de finanças, eu lembro da Bettina, né? Que ficou famosa por ter chegado a um milhão de reais investindo, mas que ela começou com o patrimônio de 900 mil, tá ligado? Uma fita mais ou menos assim. Só que mesmo assim, eles querem fazer parecer que é extremamente fácil ficar rico. É quase um, só é pobre quem quer. Então eles fazem conteúdo ensinando a ficar milionário. É quase não. O Primo Rico, uma vez, ele disse isso. Não há pobreza que sobreviva a 14 horas de trabalho por dia. O cara disse. Você é pobre? É porque não tá trabalhando o suficiente, meu rei. Mário, dando dicas, só que teve um vídeo específico que eu nunca tinha visto. E me chamou bastante atenção no quão desconexo do mundo real é esse conteúdo. Vamos ver. E por esse exato motivo que eu tenho um preconceito com esses criadores. Porque eles querem aplicar a realidade deles pra ensinar outras pessoas a ficarem ricas. Não, e eu vou trazer uma curiosidade aqui também. Vocês sabiam que o CPM, ou seja, o quanto o YouTube paga pros youtubers, maior, um dos maiores do YouTube global é o do nicho de finanças. Ou seja, youtubers de finanças são os youtubers que mais ganham dinheiro pela quantidade de views que eles fazem. Porque é um mercado que paga muito, tem muito anunciante, mano. Ou seja, o Primo Rico faz uma grana com o YouTube, galera, que vocês não têm a menor ideia. Como eu disse, a realidade deles é diferente da esmagadora maioria. E esse vídeo é a maior prova disso. Por isso, hoje eu quero te mostrar o fantástico mundo do Primo Rico. Com base na minha história, no primeiro mês monetizando o meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos 4 mil reais. Vamos lá. No final de 2019, o Tiago Nigro posta esse vídeo. O que eu faria se tivesse que começar do zero? Onde ele te ensina, entre muitas aspas, como fazer um milhão de reais em seis meses. O primeiro link na descrição já é o de uma mentoria também te ensinando a ficar milionário. Nada fora do normal até aqui. Esse vídeo me chamou a atenção porque é o Primo Rico, um cara que recebeu 5 mil de presente dos pais assim que fez 18 anos. E 5 mil reais em 2008 era muito dinheiro. Ou seja, ele não conhece a realidade da grande maioria dos brasileiros. Porque essa maioria não tem um suporte familiar desse nível. Só que mesmo assim, o Primo Rico vai se colocar na sua posição e te ensinar como fazer um milhão em seis meses. Então, dito isso, eu consigo dizer que é possível. Olha, eu vou ter que passar um plano pro Primo Rico. Eu acho que não necessariamente é um mega problema o cara não ter vivido a realidade, tá ligado? Se ele, pelo menos, na hora que fosse produzir o conteúdo de como chegar num milhão, ele minimamente se colocasse no lugar da pessoa, tá ligado? E entendesse que a realidade das pessoas não é a mesma que ele teve. Se o cara tivesse essa consciência e ainda assim conseguisse dar dicas interessantes, legal, né? Pelo menos, tudo bem, o cara não viveu a realidade, mas o cara tá ali dando dicas que são relevantes. O problema é que parece que o cara não... ele, às vezes, não consegue ter essa transposição de lugar, assim. Tá? Como fazer um milhão em seis meses? Então, dito isso, eu consigo dizer que é possível você trabalhar como barman e garçom durante sete dias da semana, tá? Porque você tem demanda pra isso e é algo que te cansa muito, mas é possível e fazível, né? Durante alguns períodos da sua vida. Então, eu começaria assim. Beleza, você vai trabalhar sete... ...de dias na semana. Ok. Você tem que trabalhar todos os dias como garçom e não tem nenhum problema porque é isso que o Primo Rico faria. Até aí, tudo bem. Realmente, tem gente que trabalha a semana inteira. É. Mas depois o Tiago começa a dividir os gastos dessa realidade. Vamos lá. Pra te mostrar como é possível ficar milionário com essa vida. Ai, mano, ai. Lembrei de um que ele fala do aluguel, tipo, aluguel em São Paulo, 400 reais. E aí, no meu exemplo aqui, eu viveria num aluguel de mil reais na Zona Leste. Eu e o Kaique achamos vários aluguéis na Zona Leste por menos de mil reais e a gente viveria ali. Eu viveria ali por um tempo. Mil reais de aluguel. Então, aqui já sobrou 720 reais do que eu ganho no mês. Agora, eu preciso comer, né? Eu preciso comer. Então, eu teria o custo de supermercado, que seria de mais ou menos 300 reais. E eu deixaria... Já começa a se tornar um pouco mais difícil, né? 300 reais... É. Vai comer... Cara, 300 reais em água de coco e... E bolacha de água e sal, né? Ação do exército, ouve e arroz, é. Água e pau. 100 reais pra utilidades. Então... Não, ó. Quanto tá saindo miojo, galera? Vamos fazer uma conta aqui. Quanto que sai o miojo? 3,19? 3,19? 1,89? Vamos ver aqui. Quanto que tá saindo o miojo aqui, ó. 2,19. Achei por 2,19 aqui. 2,72. Não, vamos considerar 2 e... 2 e... 2,50 em São Paulo, vai? 2,50. Vamos lá. Tem que comer duas vezes ao dia, né? Então, são duas refeições por mês. 60 refeições vezes 2,5. Aí, galera, dá pra gastar metade do que ele tá falando, pessoal. Dá pra gastar só 150... Ah, mas tem água também, né? Ah, água bebe da torneira, galera. Para com isso. Para com isso. Sei lá, qualquer coisinha que eu precisar ou quiser, são coisas que acabam aparecendo no dia a dia. E no final das contas, sobraria 270 reais. Pera, moradia, mil reais por mês. Mercado, 300 reais por mês. Utilidades, 150 reais por mês. E o resto? E as outras contas? Luiz faz gato. Água toma da bica. Internet reza. Qual que é a fita? Esse seria o dinheiro que sobraria. Pô, isso é inacreditável, cara. De 1.700 reais, mil vai pra aluguel. Gasto com móveis é coisa de otário, porque você pode... Não, dormir no chão, pô. Não, tem chão é pra dormir. O chão não é reto, que nem a cama, galera. Pera aí. Eu vou dar um desconto pro Tiago e imaginar que ele tá falando de um apartamento já imobiliado. Só que depois ele separa os gastos de aluguel, mercado e utilidade, sobrando 270 reais do seu salário. E assim, são... Gente, do trabalho você anda, afinal Deus te deu duas pernas, né? Então você aí utilize-as, né? Ah, Mount, mas aí eu não tenho as duas pernas. Aí, galera, Tiago Nigro não tá falando com vocês, infelizmente aí, tá ligado? Porque ele não tá considerando transporte, não. Se você não tá conseguindo andar pro trabalho, realmente aí... Tantas camadas do quão fora da realidade... Aí o Tiago Nigro não tá falando com você. É esse cálculo, porque primeiro, cadê os gastos com conta de luz, conta de água, gás? Mora na Zona Leste, trabalha na Zona Sul. Anda, né? É. Sou cadeirante, vou ter que ir voando? É, vai ter. Aí você tem que ver agora também o Pablo Marçal, né? Que Pablo Marçal nos ensina que não tem essa de cadeirante, galera. É tudo força de vontade, né? Você só tem que querer andar, né? Por favor, vamos concordar. É... E aí você anda, pessoal. Anda da Zona Leste à Zona Sul, você vai a pé. É bom que não pega... Só benefícios, galera. Faz um exercício, né? Que nem aquela moça que é a funcionária lá. Não pega trânsito, né? Olha aí. Cuida da saúde, que é isso? Esse internet, fatura do cartão, entre várias outras coisas. É academia de graça, pô. Mas calma que agora o Primo Rico vai te mostrar o caminho pra começar a transformar esse valor em um milhão. Tá, você tem 270 reais por mês, né? Vezes 12, 2,700 mais 540 dá 3,240, né? 3.240 reais por ano você consegue guardar, galera. Então eu iria pegar esse dinheiro e eu iria comprar vários livros sobre finanças. Não, Tiago. Especialmente em cebos, porque muitas vezes em cebo você compra livros por quilo. Olha só, você compra por quilo. Ou você pega umas coisas muito baratas, muito de graça quase, sabe? Livro já é uma coisa... Tá, vou lá no cebo, vou pegar um livro... Ah, meu Deus. É uma coisa muito barata. E livro usado, então, e antigo, às vezes é muito mais barato. Você vai achar coisas por menos de 10 reais e pode mudar uma vida. Então eu pegaria esses 270 reais e gastaria o máximo que eu pudesse. E é bom que uma vez que você terminou de ler o livro, você come ele, né? A celulose, galera. A gente tem o apêndice por um motivo, né? É bom que você já reaproveita. Aí você já economiza uns... Ah, dá pra comer aí por uns 5 dias o papel? Sim. E que eu pudesse não só comprar, mas que eu pudesse comprar e ler em livros de finanças. Né? Então eu iria ler livros de finanças, mesclar um pouquinho com empreendedorismo. E como eu iria ter muito tempo livre durante a semana... Vai chegar no Sebo, vai sair com o livro de finanças, o livro de finanças assim... Vós me cê deverás investir nas terras de... Tá ligado? O livro escrito em 1613, na época das capitanias. Mano, eu iria ler provavelmente entre um e dois livros por semana. Aqui fica uma coisa meio contraditória. Aí, não precisa de luz, você compra vela, né? É até um clima ali. Semana do Primo Rico tenha 10 dias. Fica meio difícil afirmar que você vai ter muito tempo livre, sendo que segundo ele mesmo... Você trabalha 7 dias por semana, você leva umas 4 horas do seu dia andando da Zona Leste à Zona Sul pro seu trabalho, né? Duas horas pra ir, duas horas pra voltar. E você ainda vai ler dois livros por semana. Nessa realidade, você trabalha 7 dias na semana e trampo de garçom é no mínimo 8 horas por dia. Então, como que você vai arranjar todo esse... Limpar a casa? Vai limpar o quê? Não tem imóvel? Oi, irmão. É no mínimo 8 horas por dia. Então, como que você vai arranjar todo esse tempo livre? Cara, não faz sentido. Lê enquanto anda pro trabalho. Vai aqui na rua aqui, ó. Livrou na mão e vai lendo, galera. No sentido. Só que nada é tão ruim que... Ah, conta de água, galera. A gente mora em São Paulo. Tem logo mais de dois riozão. Tem o Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Tamanduá-Ti. Água é o que não falta, galera. Vamos com calma. Não possa piorar. Ué. Só que o que eu iria começar a fazer é brigar pra conseguir um estágio gratuito trabalhando pra alguém que fosse muito importante no cenário de finanças. Por exemplo, eu, Thiago, eu toparia trabalhar um tempo pro Warren Buffett sem ganhar nada. Tá. Tá, tá, tá. Então, peraí. Então, o Caba que mora de aluguel ali na Zona Leste, que anda até o trabalho, trabalha sete dias por semana e lê livro, né? Essa é a realidade do cara. Não tem uma cama em casa, né? O cara dorme em cima dos livros véio que ele terminou de ler. O travesseiro do Caba é as roupas sujas que ele usou no dia. Aí o cara vai chegar numa pessoa... Ele vai chegar numa pessoa mega importante no cenário das finanças e vai falar, deixa eu trabalhar de graça pra você. E, obviamente, o Warren Buffett vai falar, oh, yes, sir. E aí ele é assim que começa a fanfic, né? O whatpad.com já escreve lá como eu me tornei um milionário. Porque, cara, o cenharado, entre aspas, né? Porque ele não me paga financeiramente. Ele me paga com conhecimento milenar que ele adquiriu ao longo do tempo. Isso daí vale muito dinheiro. Vamos recapitular. Você, na sua busca pelo primeiro milhão começando do zero, trabalha sete dias na semana como garçom. E daí, mesmo trabalhando todos os dias sem nenhum descanso, você vai procurar um estágio não remunerado. Ou seja, vai procurar mais trabalho, só que dessa vez você nem vai receber por isso. Lembrando que isso é além de ter tempo pra ler dois livros por semana. Cara, não tem como o Primo Rico se der essa realidade. Mas acreditem se quiser, ele consegue se superar. Porque o Thiago adiciona aos gastos um iPhone parcelado pra você começar o seu canal no YouTube de finanças. E também adiciona... Por quê? Você vai ensinar o quê? Fala, galera! Acordei e vou andar pro trabalho. Me acompanha, hein? Ah, é duas horas. É time-lapse duas horas do cara mandando pro trabalho. Fala, galera! Tô no trabalho. Já, já eu vou ensinar finanças pra vocês. Calma aí que eu tô meio ocupado agora. Aí o cara vai lá e trabalha. Galera, tô voltando aqui pra casa. Eu adoraria ensinar finanças pra vocês, mas eu tô lendo o meu livro. Vai... O que... Tu vai fazer o quê com o iPhone, cara? Adiciona os gastos de internet. Até chegar nesse ponto, você não precisa de internet em casa. E daí você começaria a produzir conteúdo no YouTube. Então, além de trabalhar a semana inteira, além de fazer estágio não remunerado, além de ler livros pra adquirir conhecimento, você tem que arranjar tempo pra produzir vídeos. E depois é só partir pro abraço. E numa progressão que, na boa, ela é extremamente conservadora, perto dos meus números e do meu conhecimento, do que eu sei que eu poderia fazer, com base na minha história. No primeiro mês, monetizando o meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos 4 mil reais. No segundo... Gente, uma salva de palmas pro Thiago Nigro aí. Que o cara resolveu o mundo. O cara resolveu o mundo, galera. Que isso? Que isso? O cara resolveu pro mundo do mundo. Poxa vida. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. No segundo mês, eu faria 13 mil reais. No terceiro mês, 60 mil reais. Galera, calma aí que eu vou andar ali até a Zona Leste pra ver se eu entro nessa rotina do Thiago Nigro. Quem sabe no terceiro mês de YouTube eu não tô tirando 60 conto, né? Quarto mês, 123 mil reais. Quinto mês, eu faria 300 mil reais. E no sexto mês, eu faria 500 mil reais. A soma disso daqui dá um milhão de... Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. É fácil assim? Puxa vida, galera. Puxa vida, que isso? Em seis meses? Gente, que isso? De faturamento. Bom, amigos, é isso. No fim das contas, só é pobre quem quer mesmo. Eu tô no YouTube há muito tempo e nunca na minha vida eu vi um conteúdo tão fora da realidade que nem esse. O pior é que ele tá falando sério. Ele realmente acredita que esse caminho é totalmente possível. Esses foram os principais comentários e dúvidas aqui no YouTube. Respondi um a um. Título muito chamativo. Nesse ano, eu fiz mais de 30 vezes esse resultado. Se o título foi chamativo, imagina como seria se eu colocasse a realidade. Acredite. É plausível. Muito bem. E a conta de água, luz e gás? O gasto médio de um brasileiro é de 200 reais por mês. Para utilidade, separei 150. Aqui você tem três saídas. Um, pode economizar nisso. Tá? Você faz um esquema de... 15 minutinhos de luz por dia, que é o tempo de chegar em casa, acender a luz, só pra se trocar pra dormir. Dá. Dá pra fazer. Trabalhar mais tempo como barman. Trabalhar mais tempo. Tá. Ou seja, você bota um novo dia na semana, né? Tá. 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 Você poderia ainda trabalhar mais... Tá, dá pra trabalhar. Ou três. Pode tirar 50 do que te sobra dos 270 e economizar no celular. Aí, resolvido, galera. Tá falando sério. Ele realmente acredita que esse caminho é totalmente possível. Eu não consigo entender o porquê... Mano, deu vontade de fazer uma série de vídeos agora? Fazendo a rotina do milhão. Do Tiago Negro. Do Primo Rico. Tá ligado? Do... Do... Do filho da tia... É... Com... 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 É... Estabilidade financeira. Vou fazer aí. Vou procurar um barzinho. Seja umas duas horas andando aqui de casa. Vou passar num sebo, comprar uns livros e eu vou começar a fazer vídeo de... Finanças. O que que vocês acham, galera? Eu tinha visto um vídeo no YouTube de um cara que fez papel higiênico virar um moonshine. Eu acho que é uma boa forma pra economizar. Olha... Nossa! A foca do Tietê mandou cenzão! A foca foi misclick, será no valor, mano? Você mandou isso mesmo? Que aí? Pronto! Não é que é verdade, Primo Rico? Meu Deus! Olha aí! Eu vi um vídeo no YouTube de um cara que fez um papel higiênico virar um moonshine. O que que é um moonshine? Um Pokémon? Olha lá! Olha lá! Widowmaker, fazedora de viúvos. Caramba! Obrigado, viu, foca? Tamo junto, muito obrigado aí. Não faz mal tomar papel higiênico? Galera, eu... Ah, eu acho que pra economizar vale tudo, né? Muito obrigado, viu, foca? Tamo junto demais. Acredita que esse caminho é totalmente possível? Eu não consigo entender o por... Tem um vídeo da Natália Arcuri falando que tu não é rico porque você usa duas folhas de papel higiênico e não uma só. Pronto! A outra você já pega e faz moonshine. Por que esses youtubers de finanças tentam ensinar coisas sobre uma realidade que ele nunca viveu? O Primo Rico começou sua vida adulta com 5 mil reais. O que só mostra como a família dele tinha uma estrutura. Só que essa não é... Eu sou bartender, não sou milionária. Por que, Mount? Por que? Não tá seguindo as dicas do Primo Rico aí? Primeiro, tá ganhando quanto com o bartender? 1.700 reais? Por mês? Já... Máximo você vai gastar mil reais em aluguel. Os outros 720? 300 vai no mercado, no máximo. 150 e utilidades. O que significa utilidades? Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas você tem 150 aí pra torrar, pelo que eu entendi, andar pelo menos duas horas pra ir, duas horas pra voltar do trabalho e ler livro. É isso que... E fazer canal no YouTube, né? O sonho da minha vida é fazer um estágio gratuito com Matusalém, icônico da Bolsa de Valores, depois trabalhar 18 horas por dia carregando meio quilo de livros que eu comprei num sebo na hora do intervalo. É assim que a vida funciona, Tiago. Todo mundo faz isso. Isso aqui. Enfim, eu achei bizarro esse conteúdo e quis comentar com vocês. Se alguém estiver disposto a passar pelo processo do Primo Rico de como chegar a um milhão em seis meses, coloca nos comentários a sua incrível jornada. Muito obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal. Cara, eu acho que eu tô disposto, tá, galera? Inclusive, deixa eu pegar pra gente terminar esse vídeo aqui feliz, eu vou pegar um tweet. Primo Rico Pobreza. Como é que eu acho isso aqui? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Primo Rico trazendo aqui pra gente, né? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Né, galera? Tá aí. Tá aí, pessoal. Realmente. Olha lá. É isso aí. Primo Rico muito forte. Trazendo aí a solução da pobreza no mundo, galera. Não, eu acredito que o Primo Rico seja um cara que tenha algum conhecimento. Só que não sobre como enriquecer a partir do nada. Talvez ele tenha um conhecimento sobre quais ações investir quando você já tem pelo menos 500 mil reais, tá ligado? Sei lá. Né. Ai, mano. Meu Deus. Obrigado, Liv. Pelos seis. Paparazzi. Obrigado pelos cembits. Esse é mais um vídeo de um cara rico achando que tá ensinando pro pobre como ganhar dinheiro do zero, sendo que ele não começou do zero. É. 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 É.